Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora doutora Suzana Simara Batista. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, enviar perguntas a essa brilhante doutora no e-mail ciência.pesquisa.br. Professora Suzana, falávamos no bloco passado das suas linhas de pesquisa, das áreas em que atuas e que gostas. Queres falar um pouco sobre essas pesquisas, essas linhas e a tua atuação como docente também, professora? Com certeza. Bem, eu ministro disciplinas na área da química, né? Então, descrever as disciplinas, a necessidade. Não, né? E eu desenvolvo pesquisa na área de química inorgânica com ênfase na química bioinorgânica, que essa é a minha formação específica, né? E atualmente eu venho utilizando da química inorgânica e abrindo um leque de possibilidades da utilização desses conhecimentos, né? Em várias possibilidades de pesquisa. Então, eu venho trabalhando com a química inorgânica na área ambiental, né? Na área de compostos miméticos para metaloenzimas, certo? E a parte de... da química inorgânica aplicada também à produção de pigmentos, né? Testes, cerâmicos, nesse sentido. Então, eu tenho alunos atualmente, né? Tenho vários alunos, né? Que trabalham no meu laboratório de pesquisa e que desenvolvem, então, as suas atividades, seus projetos dentro desses... esses eixos aí que eu acabei de falar. Com curiosidade, professor, esses alunos são voluntários ou participam de programas de iniciação? Todos esses alunos, eles estão vinculados, né? A... A... Aos programas de iniciação? Aos programas de iniciação científica, né? Como PUIC, PIBIC, PEMUC... Sim, PUIC, artigo 170... 170, 171... PUIC, PUIPES, né? Isso, exato. Então, todos eles estão vinculados e recebem o benefício dessa vinculação, né? E, assim, é bem satisfatório tê-los, é... desenvolver os projetos que nós escrevemos em parceria, né? Professor e aluno, certo? E a satisfação deles, né? Ora, não tanto, né? Porque um projeto de pesquisa, né? Nem sempre dá certo no começo, né? Então, para desenvolver pesquisa é uma coisa que exige muita dedicação, paciência E, principalmente, né? Exige persistência, né? Pois é, é verdade. Para você conseguir obter os resultados projetados, então, né? Exatamente. Mas, assim, nós temos tido a felicidade de obter bons resultados, né? Nesses projetos que a gente vem desenvolvendo. Temos várias publicações de vários alunos meus, né? Eles participam ativamente, que eu uso e incentivo, né? A participar ativamente de todos os congressos que nós temos possibilidade de estar apresentando Esses trabalhos desenvolvidos na forma de artigos científicos, né? Vincular esses alunos, né? A um universo maior, né? Porque o congresso é uma maneira de você, além de extravasar a pesquisa que é feita aqui dentro da nossa universidade, né? É uma forma de a gente estar interagindo, né? Com outras linguagens, outros profissionais, outros acadêmicos, no caso deles, né? Outras ideias, né, professora? Outras ideias, né? Então... Isso é realmente espetacular, porque o aluno, ao aluno, essa possibilidade o coloca numa vitrine nacional e até internacional. Exatamente. Em contato com uma rede de pesquisadores, né, professora? Uma rede de pesquisadores. Eu quero te perguntar daqui a pouco, Márcia, sobre os TCCs também. Claro. Mas eu quero antes te perguntar sobre as pesquisas que elaboras. A pesquisa na área ambiental, qual especificamente está se realizando nesse momento e até escrevendo sobre ela? Bem, na área ambiental, a gente vem desenvolvendo pesquisas na parte de fixação de poluentes atmosféricos, né? Através da química inorgânica, né? Então, a fixação de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, né? Metodologias, né? Para minimizar a disponibilidade desses poluentes, né? E a gente está tendo resultados bastante interessantes. E também nós estamos tentando dar uma finalidade mais digna para os rejeitos de mineração, né? Pois é, que é um problema seríssimo na nossa região, né? É um problema sério da região, né? Então, a gente está desenvolvendo os estudos, a gente já tem publicação com resultados bastante promissores, né? Mas investigação é um processo de longo tempo, né? Com certeza. Então, a gente está buscando fazer algumas variações nessas metodologias que a gente vem adotando, né? A gente tem resultados muito positivos, né? Já publicamos alguma coisa, mas continuamos investigando ainda intensamente nessa área. E essa pesquisa, por exemplo, em relação aos rejeitos de carvão, por exemplo, elas pretendem, elas poderão dar uma nova perspectiva para a questão ambiental da nossa região, da região sul do estado? Bem, a proposta é contribuir para dar exatamente um destino ou um tratamento mais interessante, digamos assim, ou adequadamente, falando em termos ambientais, né? Para que nós possamos, assim, não ter essas regiões, assim, que a gente tem uma imagem muito depreciada, né? Muito desgastada em virtude dos rejeitos ali que vêm ocupando aquele espaço. Exato. E aí também o complexo lagunar, a bacia do rio Tubarão, por exemplo, né? Que é comprometida, né? Em virtude da lixiviação desses rejeitos, né? E sobre a questão aquática, né? A questão fluvial, vocês estão fazendo algum trabalho também, professora? Não, a questão aquática não necessariamente na linha da química inorgânica, né? Perfeito. Aí nós temos um outro trabalho paralelo, né? Perfeito. Que está em caminhamento. Que está em caminhamento. Está em caminhamento, tá? Isso. Outra pesquisa que fala, professora, é sobre a questão da produção de pigmentos para a indústria têxtil, cerâmica. Essa pesquisa também está em andamento? Essa pesquisa também está em andamento, né? Nós estamos desenvolvendo a metodologia. Tudo são metodologias inéditas que a gente desenvolve, né? Tanto na parte ambiental ali, tanto a parte de produção de pigmentos, né? São metodologias que a gente está desenvolvendo inéditas. E os resultados também são bastante positivos, né? Para a parte de desenvolvimento de um pigmento, né? Que tenha características interessantes para o mercado, né? E que seja viável economicamente. Olha que interessante. E que não gere também um rejeito que seja agressivo, né? Já pensando na questão da sustentabilidade, né? Ou falando na nossa linguagem, né? Da química verde, né? Pois é. Que é a linguagem dos químicos, né? Que hoje todo mundo fala em sustentabilidade, mas na verdade, né? A bandeira inicial foi lá na parte da química verde. Com certeza, absoluta. E eu sempre digo, digo aos alunos, professora, que a química, ela é responsável pelo desenvolvimento da humanidade. De modo geral, ela é responsável. Exatamente. Mas que os problemas que surgem não são em função da própria química. O homem, que por uma série de razões de interesse, faz mau uso de alguns produtos. E, evidentemente, compromete o ambiente de uma forma, em alguns momentos, até preocupante, não é verdade? Mas é a química que poderá ajudar a resolver. Não é verdade isso? Por isso que todos os projetos que a gente desenvolve já avisa, né? O que vai gerar isso? O que nós podemos fazer? Nós temos que ter esse intuito, essa consciência, né? E como químicos, somos obrigados. Daqui a pouco mais nós continuamos a conversa e vou começar perguntando sobre os TCCs. Se tem algum que foi realmente interessante, enfim. E vamos continuar falando dessa coisa importante que é a química na relação com a sociedade. Pode ser? É. Estamos conversando com muita honra com a professora doutora Suzana Simara Batista, professora dos cursos de Química Industrial, de Engenharia Química e de Licenciatura em Química da nossa universidade. Você poderá rever a conversa nossa no blog, com o endereço aparece aí abaixo na sua tela e enviar perguntas à professora doutora Suzana Simara no e-mail ciência.pesquisa.unisul.gr Três minutos e voltamos em seguida para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Tchau. Tchau. Tchau.